O tal era o aluno de quem mais se falava na escola. Cada professor achava que o tal não aprendia o suficiente na sua disciplina. Não tinha o comportamento adequado, não tinha motivação para aprender, não estudava, não, não e não. O tal nada sabia, o tal nada fazia. Um dia um dos professores que tinha o tal falou nele ao professor velho. O tal, aquele o que estava na biblioteca e falava com os livros enquanto ouvia o vento. O professor velho, depois de ouvir, afirmou que não conhecia o tal. Tal resposta surpreendeu o professor. Como não conheces o tal? É só o aluno mais conhecido da escola. Disse o velho naquele jeito baixinho, sim. Eu sei quem é o tal, mas acho que o tal é o aluno mais desconhecido da escola. Repara só, conhecem o que ele não sabe, o que ele não faz, o que ele não gosta e o que ele não é. Não saberão, portanto, o que ele é, o que ele será capaz de fazer, o que ele saberá e do que ele gostará. Olha que a gente só aprende a partir do que sabe e só cresce a partir do que já é. Era tão melhor conhecermos o tal. Não saber o que ele é.